A nova Cara, eu acho que o Dodô tinha que tomar um banho O que? De chuveirinha do clã De chuveirinho Já pensou o Dodô tomando banho? A poluição que não ia ter no rio pra ir da casa dele Na minha frente só vi o Dodô O que? E o resto atrás? O resto atrás O resto atrás Como é que é isso? Ah, não tem como O cara falou ali, né? Como é que é essa história do resto atrás de você, César? Tô falando assim Na minha frente só vi o Dodô O resto tava lá, Dodô E o resto tava atrás, então É porque os pequenos ele leva na frente e o grosso ele leva atrás Aí o Dodô tá levantando meu cu e rindo, tu viu? Ué, doido Tá, bora o europeu? Na encadinha, claro Desenha perguntou se tem vaga aí, ó Tá full Tá muito full Ê, César Ô, César Eu fui tirar uma plaquinha aqui da impressora, né? Quase perdi o dedo Ainda bem que... Ok, Google Ok, Google Ok, Google É, eu tô falando com o César, né? É porque o César tem um assistente dele Ok, Google 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 Caralho, tua mãe fez dois barulhos ontem, o que? Mas é porque ela gosta, vamos fazer o que? Se ela não gostasse, ela não tinha nascido. Ô tio, não tem aquela fita do César ali de Rank 10? César disse que foi ele, mas o Gabriel tá realmente entendendo a conta dele. Não tem aquela fita do que? É Rank 10. Como é que Rank 10 que é, Rankada? É, é Rankada agora. A nova. Cara, eu acho que o Dodô tinha que tomar um banho, o que? Ok, Google! De chuveirinha do Clank. De chuveirinho! Já pensou o Dodô tomando banho? A poluição que não ia ter no Rio perto da casa dele? Essa foi boa, mano. Nossa! Nada que o Deogrom tava aqui em cima! Olha, o Dragão com OGT tá ali, ó. Vai restar o sniper que mataram agora, ó. Quem matou o sniper? Vai restar no trilho. Quem matou o sniper no trilho? Restou. Minha volta. Que susto, mano! Meu amigo! Certo, é verdade. Tô fazendo um azar, mano. Tão tranquilo, mano. Esquenta. Tô esperando mesmo. Tá esquerda. Fire in the hole! O sniper subiu. Tá pra fazer um monte da Black Hood nessa conta aqui pra upar, velho. Na moral. E esse sniper subiu da onde? Me fala da onde subiu esse sniper! Tá indo pro europeu ou pro... É? E outro, mano. Tô querido. Vocês vão jogar, vai ter vaga pra mim ou logo aí? Ah, logo aí subiu. Ah, é, tu? É que o pariu, mano. Eu sei que é fim de carreira a gente tá fezinho, né? Tio... O tio tem quantinha no europeu também, tio? No europeu, não. É a mesma conta. Só logar, mudar o servidor lá. Ah, filho da puta. Ai, que desgraçado que não é, mano? Por debaixo do trilho, filho da puta, tá? Quando vai ter a migração do BR... Ah, mano. Deogrão tampou duas balas no peito. Essa conta vai primeiro. É, essa conta vai primeiro. É, né? A conta que eu não fui. Vai estar lá. Viu? Essa conta aqui, ela vai entrar depois também no server? Vai, vai. Vai, vai. Eu vou vender minha outra conta do BR, mano. Vou meter num e-mail... Sabe? Ele é meio que aleatório. O cara depois mudar, fazer o que quiser. Mas acho que não vai precisar... Eu acredito que não vai precisar de e-mail pra migração. Só login e senha, sabe? Entendeu? Isso é que é pra usar do e-mail, isso é. É o que... Só se tu migrar e depois tu trocar a migra, né? Tampou tudo. Não morre, não. Eu vou vender aquela conta minha do BR. Não vou ficar com essa daqui. É, bem, não é bem que tu atrasa, na moral. É outra conta que eu botei numa arma God, essas armas novas, cara. Só armas antigas. Mas se tu parar pra pensar, o BR ficou muito atrasa, tá? Na Beretta, tu não usa. Não, né? Então... O máximo que tu aproveita dela é a T-VL, a Bush Master. Só isso daí. É só isso. O resto... Não. Eu acho que vou ficar com essa daqui e vou vender a outra. Aceitarei isso. Ok, ok. Na verdade, eu criei um e-mail. Na hora que liberar, eu já... Vou meter o louco. Vou vender a outra. Caralho, já achou? Porra? Porra? Por que que ele acha rápido assim? Carga minha vida, gordos crotos! Estão me tomando. Tio Hunter, por que, caralho? Caralho, cara. Que é muito chato, Cedinha. Que é muito chato. Porra? Não devia. Ei, nada. Que deu pra não estar em cima, tio. O jogão tava ali. Caralho, cara. Cara chato, velho. Porra! Ô tio, sabe por que que acha a partida rápida no europeu? Peguei. Não devia. Porra, cara. Porra, cara. Porra, cara. O cara é chato, velho. O cara é chato, velho. Diz ele. Conta, me falaram. É muito chato, cara. É muito chato, velho. Vai tomar no cu. Falaram. Longe de mim querer falar que tem, cadê que é? Falaram. Falaram. E... Lá tem gente pra caramba. Muita gente. A gente tá com pau lá, ô guri. Brown Yard. Lá na Europa, é muito, mas muita, mas muita gente lá. Tem gente lá com pau lá, ô guri. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Boa noite. Caralho, alguém educado aqui. O rabo derrubado não tá perto. Ai, cara. Você decolpou em mim, velho. Meu Deus do céu. Eu decolpou alguém educado no meu PNG, porra. Meus ovos. É difícil, velho. Caralho. Vai tomar no culo. Viu? Eu decolpou em mim, velho. O cara cagou o tiro em mim, velho. Ah, não diga. Onde eu agrado, não? Ah, eu tinha agrado. Ah, eu tinha agrado, né? Eu tinha agrado até lá em cima. Ah, já vou. Deixa só acabar e... Eu vou fazer um cor furaçãozinho aqui. Porra, a tank HF1 aí. Ele não tá atrás lenta. Nós vamos lá na base. Eu vi. Caralho, esse louco. Porra, velho. Eu nunca tô esclarecendo. Restando o Ronaldinho. O que? Meu amigo. Eu tava atrás do container, velho. Fá chorar. Fá chorar, Mickey. Ai, caralho. Só que usando a raga aqui, César. É, eu não tô reclamando. Não, cadê? Eu consigo jogar. Mickey, Mickey. Cadê a Mickey, porra? César. 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 Viu? Não tá reclamando os outros. Que eu posso. Top, tá? César. 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 Hipótipa. Porra. César. César. Caralho. César. 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 Tô. César. Tô. 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 Você não joga de engenheiro que tem um coletivo de tanque explosivo? Não, não é o sniper engenheiro não, tanca. Engenheiro, tanque explosivo tem isso. Tanca não. O tio tentou me dar um Dibble ali. Ah, foi pro outro e voltou. Ah, não, 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 tá louco. Diga, Dark Knight. Ah, não, 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 não. Ronaldinho de Bratão. Eu tirou meu lance e falei, velho, acho que ele tá deitado. Vai ter line ouro na ranqueada? Eu tô no europeu. Se for europeu, bora. Eu não tenho nível. Quem tá jogando o NA aí? Quem tá jogando o NA? Ei! A ranqueada tá jogando o europeu. É que eu não tenho patente pra ir no europeu, mano. Falta cinco level. Mas o ping lá no europeu, como é que é? Ficar com duas barras. Ficar com duas barras, mas é bem bom jogar. Ficar com mais gente que o NA. É muito forte, tio. É muito fácil jogar lá. Além que eu pinguei o pinguei lá. Quem tá voando? Hein? Ei, tio. Oi? Você sabe por que acha a partida rápida lá? Ah. É muito bom. Aí, TKD depois retinga eu, né? Ô, seu merda. Pergunta pro TKD ali. Ficar pro Cezinha como é que acha a partida rápida europeu, qual o motivo? Cezar, você que é um ótimo orador aí, explica pro TKD. Como é que? Por que que é a partida rápida do TKD? O que é que acha que tem uma sala aqui no europeu? Carabou. Só joguei não é. Olha que ceboso, velho. Dodô. Que amor! 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 Cezinha, Cezinha! Que amor! Que amor! Que amor! Ah, na moral o cara tancou muito, velho! Mas tipo, o bing não tem retrovisor ou não! Fila roda, viva aí então! Opa! Fila! 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 Rapaz, eu esperava tudo, menos isso! Ao que isso foi? Quem é esse tal de marlon? Eu não sei que que é esse cara aí não! Queres? O cara só mostra a ver... Pera, mano. Que peça lá da baixo... Ué? Você não gostou do seu encomenda não? Mais não, cê é uma cobalha... Só mostra a ver... Não gostou da sua encomenda não? O Cezinha mandou pra entregar pra você? Ele queria maior, eu não, te falei... Ah, eu pensei que o César tava aqui, velho, fica foda-me Fala, broxodino, fala, crocodilo Fala, broxolone Fala, banho, louco, mano Você se roscou, brother Fala, Cascão Ah, não Fala, deitada Meu Deus, puta Meu Deus, puta Meu Deus, caralho Caramba, o tio passou de mim, velho Tá falando de mim aí, seu Cotoco Gabriel entrou no final e tá falando perto, César De novo, Cezinho, em primeiro lugar, meu Deus Nossa, o cara tão perdendo o FIFARAL com o gordo, meu Deus Pega a minha fita aí, César É pro Mário Ah, na moral, cadê a tua do time? Não, Biel Na moral, dá, que ela tá de fofa, velho Tava certo, porra Sabe quanto de FPS eu tô jogando, tio? Um Deus, mano Quanto? 50 Tô louco, mano Nesse mapa aí Aham Nesse mapa é pesado, velho 50 Pesado é o César Ah, então tinha que ter trocado o nome do mapa pra Cezinha, já que o mapa é pesado Há dois meses atrás, tio, eu jogava com 30, 15 Sempre tá louco É a pesadinha mesmo, pô Carmo, desse tamanho é pesadão, né? Não tem, mano É, 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 é pra não invadir muito sua mente Nossa, o cara tá sete dias Ô, Julinho, se for Cezão, já cresce na mente, você não consegue mais pensar em nada